Faleceu ontem, no Hospital do Sertão do Cariri, na cidade de Barbalha, no Ceará, o poeta, ex-prefeito de Itabira, Sebastião Dias, aos 73 anos, vítima de problemas cardíacos. Sebastião foi prefeito de Itabira por dois mandatos, o único reeleito na história da cidade das tradições. Primeiro mandato de 12 a 16, e foi reeleito de 16 a 20. São muitas as homenagens que Sebastião está recebendo desde a tarde de ontem. O velório acontece, neste momento, no Centro Cultural José de Mariano, até às 13 horas. Das 13 às 15, será velado na Câmara Municipal de Vereadores. E das 15 às 16, na Prefeitura Municipal, onde receberá todas as homenagens que merece. Sebastião deixa uma grande lacuna na poesia pernambucana e nordestina, e na política Itabira. Minuto com Finfa, de segunda à sexta, às 9h16.